Ela tá dançando lenta, a onda bateu, a novinha tá lerda Ela tá dançando lenta, a onda bateu, acompanha, vai Fussarra na amiga dela Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai desceda o cabocetando, vem batando Ela vai desceda o cabocetando, vem batando Ela tá dançando o leito a onda, bateu a novinha taleda Ela tá dançando o leito a onda, bateu a companhia Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Ei, gostou? Leva pra casa minha dota Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo o cabocetando Ela vem pra tala Ela vai descendo o cabocetando Ela vem pra tala Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado